Pois é, moçada, o mercado automotivo está com tudo e muitas novidades neste mês de março. E o Motores em Primeira Mão vai informar algumas novidades agora para você do que está rolando. Neste mês de março, dois grandes lançamentos prometem fazer um grande barulho no mercado nacional, principalmente aqui no Nordeste. O primeiro lançamento é o HR-V da Honda, que está sendo lançado nesses dias 10 e 11 de março, lá em Brasília o Motores de Ação vai marcar presença. Esse jipinho da Honda que vem para balançar o mercado e fazer um grande barulho. A Honda pretende lançar o carro entre 70 e 80 mil reais, a sua versão de entrada. Acredita, muita gente do mercado acredita que esse carro vai começar, quem sabe 69, 990 ou 70 mil. E aí vai ser uma opção para você que gosta de utilitário esportivo, que gosta da Honda, que gosta de um carro japonês. Você está vendo aí imagens do HR-V, o carro realmente é muito bonito, vem com muita tecnologia. A turma da Honda está apostando bastante nesse modelo, principalmente o meu amigo Yogo de Paula, da Moto Oeste, que aí vai vender e vai vender muito. HR-V lançamento oficial em todas as concessionárias no dia 20 de março. e o Motores de Ação vai marcar presença na Honda Moto Oeste. Você vai conferir tudo aqui com exclusividade, além da matéria completa sobre o carrão que a gente está acompanhando neste lançamento. o Brasil tenha usado em todas as concessionárias no dia 20 de onos Françar. No dia 23, nos dias 23 a 25 de março, chegou a vez do lançamento do esperadíssimo Jeep Renegade. O motorização acaba de ser chamado também, lançamento mundial do carro e lançamento para o mercado brasileiro do carro pernambucano, nordestino. O Renegade está sendo fabricado na fábrica, na planta da Jeep, da Fiat Chrysler, em Goiânia, Pernambuco, a gente que acompanhou toda a implantação dessa fábrica, o carro da Jeep, da Fiat Chrysler, que está sendo fabricado em Goiânia, em Pernambuco, será lançado oficialmente entre os dias 23 e 25 de março, no Rio de Janeiro, e o motorização vai marcar presença. O carro da Fiat Chrysler vai ser vendido nas concessionárias Jeep, e tem várias concessionárias sendo lançadas, inauguradas em todo o Brasil, cidades que tem a Jeep vai ter outras revendas, Mossoró, segunda cidade mais importante do Rio Grande do Norte, vai receber uma concessionária Jeep, está em negociação quem vai ser esse concessionário, mas com certeza dentro e em breve você vai saber aqui no motorização em primeira mão. O Renegade vai ser vendido a partir de R$ 70 mil, com a versão top podendo chegar entre R$ 90 mil e R$ 95 mil. Há quem diga que o Renegade deve ser comercializado no lançamento a partir de R$ 69.990, ele já sai de série recheado, você está vendo imagens exclusivas do motor, a gente já recebeu muita coisa, já fizemos várias matérias, e o carro vem completo de tudo. Foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, mas chega ao mercado brasileiro agora no final de março, início de abril. Eu soube também, vários passarinhos e várias pessoas me disseram que a rede Fiat ficou chateada com o fato de não poder vender o Renegade nas suas concessionárias. Pensando nisso, a Fiat parece que está se movendo para lançar aqui a versão da Fiat do carro, seria o Fiat 500X, que deve ser lançado se for no Brasil em 2016. É o Renegade, só que com a cara da Fiat, você também está vendo imagens aí desse Fiat 500X. A gente até já fez várias matérias no Motores falando sobre o carro. Duas grandes novidades no mercado de utilitários esportivos que você vai ver aqui em primeira mão no Motorização, e vai saber em detalhes quando esse carro for lançado e quando a gente tiver à disposição para testar pelas trilhas do Nordeste. Eu vou além, mas volto já já, não sai daí!